Vamos ver o que é, vamos ver o que é, vamos ver o que é, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, 3, 7, 9, 3, 7, 9. Mas tem que ir, ela vai todos os dias com a gente, vem comigo, deixa que te leve, ela merece, vamos lá, vamos ver o que é, abre. Agora é a última aventura, caminhando rápido, hein? Posso achar que era eu por um segundo. Não acredita numa coisa dessa. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares, e sim! Sim, como vocês viram no início do vídeo aí, chegaram finalmente todas as nossas permissões de trabalho, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui, uma por uma, conforme foram chegando as nossas reações. Tem muitas novidades, como eu já falei, muita coisa nova chegando, se inscreve no canal para acompanhar, que eu tenho muita coisa para contar ainda e preciso atualizar vocês da situação que está. Então, no vídeo anterior, nós mostramos até o Work Permit da Bela, que foi o primeiro que chegou, que é a permissão de trabalho. A Bela era a única autorizada a trabalhar aqui nos Estados Unidos até então, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar conforme foram chegando as outras documentações. Aos poucos eu posso até explicar para vocês melhor o que cada uma faz, mas assim, o que nós estávamos esperando mesmo eram duas, cada um de nós ia receber duas documentações. Uma era a autorização de trabalho e a segunda era o Social Security Number, que é tipo um CPF americano. Com o tempo eu vou fazer também um vídeo mostrando o que isso muda nas nossas vidas. E para quem tentou adivinhar aí qual seria o próximo de nós a receber a permissão de trabalho, vamos ver se acertaram. Se vocês quiserem chutar quem foi o próximo, escreve ali antes de seguir para o vídeo. Vamos ver quem é, vamos ver quem é. Eu digo quem sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. 3, 7, 9. 3, 7, 9. É o Léo! Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Você não pode trabalhar nesse meu? Ah, não, não, não. Bela e Léo com permissão de trabalho, nós ainda não. Nós falamos que eles iriam ser os responsáveis por sustentar essa casa. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? É que as vezes você diz, corta as duas vacinas hoje. Duas vacinas hoje, agora foi recompensado. Queria uma bandida, tô me devendo uma bandida. É, me devendo uma bandida. E agora tu tem um work permit também. Vamos ver se é aprovado, né? Vai que você tá pegado. Não, pode, tá, se não precisa aí. Mas o que que apareceu ali? Eles tão mexendo na nossa casa agora mesmo. É, tão, tão com ele na mão. Aprovado? Aprovado. Era um griteiro daqui em casa, cada vez que dava uma atualização no aplicativo esse, o primeiro que via saia gritando pela casa. E as duas pessoas que receberam a permissão de trabalho primeiro foram a Bela e o Léo. E os pais aqui, nada de poderem trabalhar ainda. Até que um belo dia, estávamos eu e o Edson dentro do carro, dentro da garagem, saindo pra ir pra um jantar na casa de amigos. E percebemos que tinha uma atualização. E nós já fomos no caminho olhando então e percebemos que tinha sido aprovado também. E aí acabou que essa janta virou já a nossa comemoração. Acabou de chegar o meio. Chegar não, né? Tá só aparece como antes. Foi encaminhado pra um novo, pra decisão, né? Pra decisão, mas o que a gente viu lá interno significa que já foi aprovado. Eu acho que amanhã eles colocam o status já pra aprovado. Ah, eu tô agora saindo bem na casa da minha amiga. Já vou chegar com tudo a novidade. Eu lembro de cada etapa da minha vida pela música que mais tocava nas rádios. E essa definitivamente vai ser a música dessa época. Interessante é que a letra dela é justamente pra uma época em que tu precisa de uma força e de acreditar em ti mesmo, sabe? Qual foi a notificação que nós recebemos agora dentro dos carros? Do quê? Não sei. Do green card? Não sei. Do green card de vocês? Será aprovado? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ai, glória a Deus. Olha. Parabéns. Obrigada, obrigada. Foi meu, né? Que hoje é a primeira coisa que eu vencei, né? Ah, eu tô muito feliz. Ó, essa é a nossa comemoração. Olha aqui esse queijo brilho com geleia. Um beijão pro Samuel que sempre assiste a gente. Beijão, Samuel! Num caminho de volta da janta, o último recebeu a aprovação. Então, o último foi o Edson. Mas, até então, nós tínhamos a aprovação somente no aplicativo. Faltavam os cartões físicos. E, naquele dia, aparecia no aplicativo do correio que iria chegar pra Bela daí algumas horas. Ela tá toda hora cheirando. Hum, ela é queridinha. Ela é reservada. Esses dois estão discutindo o que que eles vão botar nas skills da Lola no LinkedIn dela agora. Ativa! Ativa! Então, Edson, o que que chegou ontem depois da nossa janta? Bem, depois da nossa janta, o meu ontem. E a Bela, o da Bela tá chegando pelo correio. Daqui a pouco. Daqui... Entre quatro a oito horas. Ela acordou cedo até hoje. Exato? Eu queria dormir mais por aí, esperar menos, se eu conseguir. A Bob também tem que ir. Ela não sabe que chegou nas restrições, não. Edson, tu vai vir ou me enganei? Com licença, com licença. Vem! Chegou? É o Minha da Lola e o Paulo. Tá muito calor pra ela lá fora. É, mas tem que... Ela vai todos os dias com a gente. Tá bem com isso, né? Ela merece, Kim. Ela foi de muito tempo. Obrigada! 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 Correios! Espera! Não vai ter nada! Abre, abre! Abre! Tá aqui, tá. Vamos ver. Sério? Vamos ver. Vamos ver, vamos abrir isso. Será que não vai ter uns rostos aqui? Aqui! Ninguém desita! Não! Aqui! Deixa eu ver. Olha a minha cara! Nossa, é um cartão que tem! Claro! Porque eu te falei o que eu me deu. O que era o que? Tava escrito na coisa que era um cartão. Vamos ver que horas são. 1h13. 13h13. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Pega a Lola. O nosso primeiro Work Permit físico. Depois deve chegar o do Léo. Depois o meio do Edson junto. A Lola veio porque ela vinha todo dia. Ela já vinha. Assim que ela já saia de casa e ia para o correio. Mereceu estar junto. Bela com o cartão em mãos, um dia o Léo chegou da escola e recebeu uma notificação de que tinha um entregue no correio. Ele chegou em casa, largou a mochila, saiu naquele calor infernal, naquele sol da Flórida. Não tinha nem comido direito aquele dia. Estava quase desmaiando, mas foi correndo para o correio, voltou e quase desmaiou. No Brasil tem caminhão assim de entrega que fica com a porta aberta. Imagina só. Iam roubar o caminhão na primeira. Quanto às nossas permissões de trabalho, elas estavam marcadas para ser entregues num dia específico. E aí, aqui no condomínio, eles estão fazendo uma reforma e em todos os anos que nós moramos aqui, nunca nós tínhamos ficado sem receber nada lá na caixinha do correio. Mas nesse dia em específico, como estavam arrumando a rua lá na caixa do correio, a motorista, que é uma mulher, não conseguia passar e não conseguiu entregar a correspondência naquele dia. Em nenhum único dia que nós moramos aqui, isso aconteceu. Mas especificamente naquele dia aconteceu. Então, depois ficou marcado para entregar no dia seguinte. Agora, a última aventura que eu ia pegar os dois. Caminhando rápido, hein? Eu estou aqui, mas eu não tinha acabado, e não teve nem terminado o preço. Parece que, por pouco, 5 ou 10 minutos, eu devia estar fechando. Ok, ok? Eu tenho dois. Como eu disse, ontem foi fechando. E provavelmente, o pessoal. Um dia dos. Eu disse que ela estava mortada ontem. Então eu não podia ter meu tronco aqui, mas eu também tava. Então, Patrícia? É isso? Sim. Então, tudo que eu tenho agora é só os dois. Tem mais ou só os dois? Nós não sabemos. Porque vocês não sabem quando eles vão vir, né? Sim, sim. Ah, ok. Ah, ok. É isso aí? É isso aí por hoje. Obrigado. Obrigado. Você também. Não, só no dia. Não, só no dia. Só no dia. Não, só no dia. Porque amanhã não vamos aqui e amanhã novamente. Ok? Obrigado. Ok. O teu também chegou? Tá aqui, tá aqui. Os dois, né? Ali. Nossa, já era eu por um segundo. Legal. Agora vamos trabalhar. Finalmente, hein? Vamos ver o teu. Nossa. Pronto, agora todo mundo tem. Agora se volta o social. Um alívio todo mundo com as permissões de trabalho nas mãos. A Bela já tinha feito até entrevista de trabalho. Já tinha dito que sim, ela tinha permissão de trabalho. Já tinha recebido uma proposta de trabalho. E precisava do segundo documento que era o Social Security Number pra colocar lá pra poder começar a trabalhar. Só que nada dela recebeu tal do documento. E aí, então, ela marcou o início do trabalho dela pra mais adiante. Esperando que ia chegar daí alguns dias. Porém, no mesmo dia, algumas horinhas depois só... Eu não acredito numa coisa dessas. Tem outra aqui também, ó. Social Security Administration. Não, não. Meu Pai do Céu. Eu não acredito. Sério. Mas eu achei que esse fosse o social. Então, isso é o quê? Não, eu não acredito numa coisa dessas. Eu posso trabalhar agora antes mesmo. Meu Pai do Céu. Meu social não acredita que tá aqui. Será? Sim. Eu não acredito numa coisa dessas. Não. É o destino. É. Esse é o número que tu vai tratar na testa. Aqui. É o social. Sim. É o social. Aqui, ó. É o social. Uhuuu. Uhuuu. Meu Pai do Céu. Não acredito. Só agora. Só. Notice. Aqui não vou notice. Ah, tá. Foi aprovado. Sim. Só agora. Agora. Ah, esse aqui é o do Léo? É. E logo chegou o do Léo também. Acho que sim. Eu não vou notice. Sim. Porque o meu mamãe tá falando se eu achei assim que não vai dar um xixi. Pois é, né? É o nosso. Eu gosto de chegar amanhã e depois. É. Eu não sei o que chegou. Eu não sei o que é o Léo. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Então, nós estávamos com um dos documentos já com os quatro e com o segundo documento só dois de nós tínhamos. Faltavam os nossos. Passou o período e nós não recebemos em casa. Tivemos que ir lá pedir. Num lugar específico que tem lá. E eu levei a câmera também. Então vai ficar pro próximo vídeo nós indo lá pedir. Pra vocês verem como é que é lá. Pois é. Isso acontece aqui também. Fila lá fora. Com a cadeira, com o guarda-sol. Tipo as filas do Brasil. Cá estamos aqui fora então. Mandaram nós preencher uns papéis. E aí acertou a ordem das permissões de trabalho? Comenta aí quem acertou. Se gostou desse vídeo deixa um like. Se inscreve no canal. Vai ter muita coisa ainda. E por hoje era só. Até mais. Tchau, tchau. E morreu. Mamãe no céu tá em pão? Tchau, tchau.